Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Vilmar, eu sou um meliponicultor, crio abelhas nativas sem ferrão. Falo de Sorocaba, São Paulo. Faço questão até hoje de falar cidade, por quê? Vou comentar sobre alimento proteico. O Brasil é um país continental, existem recursos diversos em cada canto do país. Então é muito comum colegas usarem outras opções. Eu vou trazer o que eu uso há muito tempo, o que funciona muito bem aqui no meu plantel. Sei que é um tema relativamente polêmico e gera discussão sempre, mas assim, eu preciso trazer com convicção o que eu faço e está funcionando. Isso é o que eu passo sempre no canal. Muita seriedade, muito conhecimento, muita prática e segurança. Eu não posso trazer para vocês uma coisa que eu não tenho aplicado aqui, porque quem acha não tem certeza. Então eu tenho muita responsabilidade no que eu estou falando. Vários colegas me seguem e já de imediato preciso agradecer muito. Realmente os vídeos estão legais, eu estou recebendo vários comentários positivos, o pessoal está gostando mesmo. Até peço que sugiram temas também, deem ideias e o que eu puder passar de informações, eu com certeza vou trazer. Caso eu não saiba alguma coisa, eu vou trazer para vocês, eu vou estudar, eu vou pesquisar e vou trazer, inclusive, o meu ponto, meu ponto de vista sobre um tema que vocês acabem citando. Mas vamos lá, alimentação proteica. Não é um tema simples, é tema para seminário. Eu ficaria horas conversando com vocês aqui, acho que precisaria de uma lousa e prancheta e papel para ficar trazendo dados, porque realmente é um tema bem longo e bem extenso. Mas eu não vim aqui para dar aula para vocês, vocês sabem disso, eu quero trazer muita prática. Quero trazer a funcionalidade da criação de abelha sem ferrão, acho que é uma coisa bem simples, básica, muito compromissado com vocês, muito compromissado com a verdade, muito compromissado com os bichinhos, com as nossas abelhas. Vamos lá. No Brasil, no Brasil usa-se, eu vou citar aqui algumas situações, algumas eu presenciei, outras eu só escutei relatos. Eu preciso até de uma cola, porque é uma infinidade. Até marquei aqui em cima, algaroba, banana, por incrível que pareça, tem colegas que usam banana. Por favor, não estou aqui criticando ninguém, eu vou passar o que eu acho, no sentido de alguns alimentos que eu não concordo. Mas fiquem à vontade, acho que se vocês estão usando alguma coisa diferente do que eu vou passar, está funcionando, dê um feedback para nós. Porém, eu também costumo dizer que em time que está ganhando tem que mexer sim, mesmo porque como mensurar a eficácia do alimento A ou B? A meliponicultura, que é a criação da abelha sem ferrão, é uma área sem estudos, muito carente. Então, qual que é a ideia? A gente está difundindo um vídeo como esse, para que novos experimentos surjam. E a gente tenha, sei lá, algum dado mais técnico para poder passar para vocês. E não as pessoas ficarem, às vezes, tentando, tentando e perder a abelha não é bom. Então, eu prefiro pedir sempre cautela. Quando não tem muita segurança, eu peço cautela. Então, como eu disse, algaroba, algaroba legal. É uma planta já estudada. Ela realmente é rica em proteína. Em algumas regiões do semiárido, ela tem abundância muito grande. A apicultura já usa. Mas aqui, no meu caso, não dá. Eu tenho uma certa dificuldade de conseguir algaroba. Então, eu descartei essa opção. Banana, não acho que é um alimento interessante para as abelhas. Alguns colegas dão. Dizem que tem resultados positivos. Não vou aqui discordar. Eu não faço. E não indico também. Farinha de treco. Nossa, é uma discussão eterna. Em grupos, as pessoas querem colocar farinha de treco, falando que combate florídio, que ajuda na produção de cera. Me desculpe, isso não é verdade. Leite. Vários estudos comprovam que o leite não é interessante para as abelhas. Albumina. Eu acho que muito menos. Mas, assim, se tem um estudo que comprove que a colônia evolui, que o resultado é satisfatório, aí legal. Acho que dá para usar. Também não uso aqui. Folha de mandioca. Folha de mandioca é muito usada em alguns locais também. Muito mais no Nordeste. Aqui, Sul e Sudeste, acho que muito pouco. Ora pro nobis. Dá uma ora pro nobis para as abelhas também. Secam a folha, trituram as folhas. Também não acho que seja uma manipulação fácil. Não tenho aqui como externar resultados para vocês mesmo, porque também nunca usei. Aí usam folha de leucena também. Usam jatobá. O jatobá é até interessante, porque o jatobá é muito rico em proteína também. E usado, inclusive, na apicultura. Mas também nunca fiz experiência, apesar de eu gostar de jatobá. Já falei pra vocês, eu planto jatobás, eu como jatobás. E pego a semente e multiplico. Nas minhas andanças pelas matas, eu acabo sempre plantando. E eu estou sempre falando. Soja, talvez seja o alimento proteico mais comum. Meus colegas fazerem para dar para as abelhas. Eu não vou falar aqui que eu não gosto da soja. Já dei soja no passado, porém já li também que as abelhas não conseguem digerir as proteínas da soja. Ou talvez não consigam no seu total. Um dos motivos de eu não usar soja. Eu usei, acho que umas duas, três vezes lá no comecinho. Por que eu não uso hoje? Primeiro, por ter lido alguma coisa negativa sobre a soja. Segundo, porque achar soja orgânica é quase impossível. Então, eu não sou orgânica e a transgeníase também. Então, eu resolvi eliminar a soja como alimento proteico para minhas abelhas. Já usei, inclusive, como teste, porque eu li um estudo, açafrão. Mas açafrão também tem um poder muito interessante em proteínas, uma composição grande de proteínas e minerais. É legal, é um produto que eu uso muito no meu dia a dia, mas eu não achei uma fórmula interessante para usar para as abelhas. E além de ser caro também, você comprar açafrão de boa qualidade no mercado é caríssimo. Você plantar, você vai mexer com ele. O produto in natura não é tão simples. Você manipular, ele tem muita água. Como mensurar essa concentração de água? Então, também prefiro não usar o açafrão. Não estou de novo aqui falando que não seja bom. Eu prefiro trazer para vocês a minha prática aqui, o que funciona, o que me dá muita segurança de passar. Inclusive, eu mostro resultados. As minhas abelhas bombam, inclusive, no inverno. Evito multiplicar no inverno, porque o inverno não é uma época que algumas castas são menores. Então, a produção de rainhas é pequena, a produção de zangões também é muito pequena. Então, não tem por que eu ficar insistindo. A gente vai meio que contra a natureza. Brinco também que a maior resposta que a gente consegue, muitas vezes, é na natureza. E isso desde alimentação, desde tamanho de caixa, desde multiplicação e assim por diante. Vamos lá, me perdoem, eu sabia que esse vídeo ia ser grande mesmo. E eu não vou conseguir falar 1% do que eu queria. E muitas vezes até do que eu sei. Porque senão os vídeos acabam ficando muito longos, cansativos e os colegas perdem interesse. O que eu uso? Vou passar um vídeo logo em seguida com as medidas, como fazer e depois até como confeccionar os bombons. Se eu conseguir, eu vou achar até algum resultado das abelhas consumindo esse bombom. O que eu uso aqui, basicamente, na minha alimentação proteica para as abelhas há muito tempo? Eu esqueci de falar, talvez, o que os colegas mais usem no Brasil seja a polen de ápice. Outro tema polêmico ao extremo também. Acho que quase todos que me acompanham já escutaram eu falar em algum momento que eu sou contra usar produto das abelhas africanizadas para as abelhas nativas. Não vou entrar em discussão disso, é mais uma questão pessoal. Assim como o vegano tem os méritos dele para não consumir alimentos A ou B, eu vou nessa linha. Primeiro que é assim, eu acho que tem que separar. Abelha sem ferrão e abelha com ferrão. Adoro apicultura, tem grandes amigos apicultores, mas tem que segregar. São atividades diferentes, são abelhas diferentes. Abelha nativa e abelha exótica. Nunca demonizei abelha com ferrão de jeito nenhum, gosto delas também. Só não crio, também não estou aqui falando que eu nunca vou criar. Eu acho que eu ainda uso, acho não, eu ainda uso, talvez por comodismo, cera de abelha africanizada para confeccionar minha cera mista. Mas está próximo de eu parar também, de novo, é por comodismo. Eu já tenho autossuficiência em cera de abelha sem ferrão, mas é muito cômodo você comprar lâminas de cera e misturar com a cera de abelha sem ferrão. A gente faz uma cera mista e fica fácil para trabalhar. Por que não usar produtos de abelha sem ferrão para as nossas abelhas? Bem resumido aqui. Primeiro que as abelhas apes, elas são vorazes, são de grandes populações. Então, eu não posso ficar fomentando a apicultura, eu comprando os produtos dela para alimentar minhas abelhas. Então, é mais por isso. Eu não vou nem aqui, nem vou potencializar possíveis doenças. Quem quiser, estudem, procurem aí. Está cheio de relatos de doenças das abelhas africanizadas passando para as abelhas nativas. Mas eu não estou nem preocupado com isso, pessoal. Porque aí um colega pode ser apicultor, pode ter muita segurança do produto que ele está usando. Mas, enfim, eu não concordo. Não uso poli, não uso ápice, uso muito pouco cera. Mas, de novo, está perto do não uso. O que eu uso, de novo, para o alimento de proteína e para minhas abelhas? Me perdoem, eu tinha que comentar isso. Eu uso o grão de bico. Eu já comprei ele moído. Por que o grão de bico? É riquíssimo em proteína, em vitaminas, em minerais. Tem até baixo índice glicêmico. Por que baixo índice glicêmico? É interessante. Por que? Quem mais precisa de proteína dentro de uma colmeia são as abelhas novas. Então, não tem muito interesse em ter produtos com alto índice glicêmico. E mesmo porque já acaba tendo xarope. O xarope já... Não sei nem se acaba sendo tão interessante. Mas, no pólen, que é o samburá, que seja também, ele tem uma concentração de açúcar. E uma concentração de mel também. Então, entendo que o grão de bico é muito interessante nesse sentido. Eu uso o fubá. Eu uso o fubá também. É mais um grão que é rico em proteínas, rico em minerais. Mas, muito inferior ao grão de bico. Isso podem ter certeza. Mas, é um grão. Eu gosto sempre de cereais para fazer esse alimento proteico. E tem aí em alto índice de tianina também. Que acaba deixando minhas abelhas mais mansas. É brincadeira só. Eu crio várias borazes, vários escapitotrigona. Que são abelhas consideradas mais bravas. Mas, aqui, eu não tenho problemas com elas. Nossa, tem muito sucesso, inclusive. Com transferências, com multiplicações e assim por diante. Leveiro de cerveja. Aí, já não é um grão. É um fungo, né? Ele usa... Usa não. Ele é muito bom para ajudar no processo da fermentação. Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas, também. É rico em proteínas também. Aí, eu uso o samburá. Que é o pólen das abelhas nativas. Por ele já ser fermentado. Ele também acelera a fermentação desse alimento que eu vou fazer. E, sem contar que já... Esse sim, é o alimento ideal para nossas abelhas. Mas, não é tão fácil você conseguir só samburá. Para alimentar suas multiplicações. As suas comércias que não estejam tão bem no inverno. Então, a gente faz esse mix. Para ganhar volume. Para que eu consiga um alimento proteico. Numa quantidade suficiente. Para alimentar minhas abelhas no inverno. Não só no inverno. Como multiplicação. E como algumas capturas que eu fiz. E que eu precisei transferir. E que não vieram tão forte do mato. Então, eu esqueci de falar lá no começo. Antes de uma abelha ou uma flor. Esse clichê é básico. O correto, talvez, seja vocês não terem a necessidade de ficar fazendo um alimento proteico. Mas, é comum que faça. Quem cria com uma abundância maior. Quem tem abelhas de grande potencial zootécno como eu. Quem multiplica muito. Quem quer trabalhar com coleta da própolis. Então, você tem que entrar com uma suplementação. Isso é básico. Vários amigos criam em área antropizada. Em área urbana. Então, tem que entrar com alimento energético e proteico. Isso é inevitável. Tem várias abelhas minhas aqui que eu não alimento. Trigo uniforme, no geral, eu não alimento. Eu não alimento borais, capto trigonas, jataís, iraís. A não ser em uma multiplicação. Mas, a maior parte dessas abelhas eu nem multiplico. Porque a abundância em captura em ninho e iscas na minha região é muito grande. Então, ao invés de eu multiplicar, sei lá, uma tubona, uma escapoturona bipunctata. Eu prefiro capturá-la na isca. Por adorar genótipos do mato também. Então, mais meliponas, no geral, tem que alimentar. Muitas vezes, até na mata, quando você adensa uma quantidade dessas abelhas, você precisa alimentá-las. Não tem muito o que fazer. Então, é aí que eu entro com esse meu alimento. Aí, eu falei do samburá, que é o penúltimo ingrediente que eu uso. Que tem uns 22 aminoácidos interessantes até para nós humanos. Então, imagina o que mais tem. Eu entendo que é o melhor alimento do mundo. Eu adoro, adoro samburá. É quase que um consumo diário. E, por último, o xarope. Aí, o xarope é aquele daquela receita básica que eu já passei aqui no canal. E aí, eu vou fazer uma pasta. Vou deixar essa pasta fermentar. E aí, depois, eu vou servir para as abelhas. Então, vamos para o processo prático. Eu vou mostrar para vocês bem detalhado, inclusive com medidas, o processo inteiro. E aí, vocês, numa oportunidade que estiverem, façam. Então, já peço antecipadamente que curtam esse vídeo. Compartilhem com o maior número de amigos possíveis. Isso é bem interessante. Logo, logo, chega a época de escassez de alimento. E perder a abelha não é bom. Então, deem um joinha. Contem comigo. Eu quero que vocês façam perguntas, questionem esse vídeo. Vamos fazer que esse vídeo realmente chegue em várias pessoas. Eu sonho em ter um estudo técnico sobre o alimento proteico à base de grão de bico. Inclusive, tem um professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Que me pediu essa receita. Eu passei para ele. Ele fez. Está usando há muito tempo. Ele falou que está sem recurso para fazer um estudo técnico. Mas as abelhas dele estão bombando. Então, eu fico muito feliz. Porque eu passei para uma pessoa que já tem um conhecimento. E ele está aplicando com ótimos resultados. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Sempre o conhecimento empírico. Aqui também a prática. Experiências. E compartilhar da melhor forma possível para que criem as abelhas. Plantem, plantem, plantem. Isso aí é o básico. Uma calçada cabe uma plantinha. Um vasinho cabe. Uma varanda. Um terraço. Uma esquina. Converse com o vizinho. Propaguem. Chameem informações sobre abelhas sem ferrão. E plantem. Vamos para o vídeo. Pessoal, obrigado por me acompanharem até aqui. Fiquem com Deus. Aqui estão os 5 ingredientes que eu uso para o alimento proteico para minhas abelhas. Grão de bico. Eu até deixei o rótulo aqui. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, depois vai pesquisar na internet. Cada saquinho desse tem 300 gramas. Vou usar um saquinho e meio. Levido de cerveja, 150 gramas. Está marcado do lado. Se fubá, 400 gramas. Eu vou usar só a metade. O xarope. Essa é aquela receita que eu postei no canal há uns tempos atrás. É muito interessante que esse xarope seja bem fresco. E aqui, por último, o samburá. Esse em especial tem descapotrigona xantotrixa, que é mandaguaria amarela, e bipunctata, que é a tubuna. Eu vou misturar todos eles. Faço uma pasta e aí deixo fermentar. Eu vou mostrar agora como que eu misturo. E aí depois eu trago mais alguns detalhes. Agora é o processo simples. Vou colocar passo a passo, só para ficar bem detalhado. Eu podia simplesmente comentar com vocês, mas eu prefiro fazer todo o processo, porque aí fica bem completo. Grão de bico, eu coloquei um saquinho inteiro, que tem 300 gramas. Levido de cerveja, o saquinho inteiro. Aqui tem mais 200 gramas de fubá, que foi o que eu comentei, eu pusei. Mais 150 gramas de grão de bico. O samburá. Esse aqui está uma pasta. Isso aqui tem que tirar manual do potinho, não tem muito o que fazer. Esse aqui está bem colorido, tem uma diversidade de pólen aqui. E agora, por último, o xarope. O xarope não tem uma medida certa. Qual que é a ideia aqui? Formar uma pasta. O ideal é colocando aos poucos, mexendo até formar uma pasta. Aqui é comum ter necessidade de bater isso aqui com a mão. Porque o samburá, ele gruda mesmo, não tem jeito. Tem que... Eu só começo a mexer aqui com essa colher, para que eu tenha uma noção do ponto. Mas aqui já está claro que eu vou precisar de mais xarope. Aqui tem que chegar em uma massa bem consistente. Pessoal, o que tem aqui, para ficar bem claro, é assim. Isso aqui é uma receita que eu já uso há bastante tempo, eu comentei lá no começo. Qual que é o correto? Pólen é um produto natural que as abelhas coletam nas flores. Na escassez, isso aqui é um suplemento. Entendam vocês que isso aqui não substitui o pólen das flores. Mas eu crio abelha de forma profissional. Então aqui, a ideia é trazer uma suplementação na época da escassez. Vocês estão vendo que ele já está melhorando a consistência. Claro que alguns colegas vão comentar que não pode dar o samburá da espécie A para a espécie B. Aqui eu faço isso há muito tempo. Todas as abelhas que precisam de suplementação proteica, eu dou esse alimento que eu faço aqui. Não perco colônia por falta de alimentação proteica. Não é comum alimentar muito as trigoniformes. Quando eu comentei lá, eu alimento mais as meliponas e essa mistura aqui eu tenho obtido um grande resultado. Dá para fazer algo melhor? Acho até que dá. Eu parei de usar sódio, como eu tinha comentado. Prefiro grão de bico. Grão de bico, se eu não me engano, tem os 18 aminoácidos essenciais. 10 minerais, se eu não me engano, o teor de proteína altíssimo, até superior, agora tem que ser com a mão, até superior ao que tem o próprio samburá. Então, é um alimento excelente, tem funcionado. Os resultados que eu tenho aqui são super bons. Não uso pólen de ápice, já comentei lá no começo também. Não acho que seja interessante para as abelhas. Tem quem diga que dá para ter segurança no pólen de ápice. Não sei. Eu prefiro não entrar nesse mérito. Eu crio de novo, de forma profissional. Eu não tenho como ficar pagando análise em pólen de ápice para ver se ele tem contaminação ou não. Então, eu vou nisso aqui, que eu tenho mais segurança. Sai relativamente bem mais barato em relação ao pólen de ápice. A eficácia muito boa. Como eu disse, eu uso há anos. O grão de bico é um... É uma... É uma... É uma leguminosa, né? Ninguém lembra. Nisso aí eu não sou muito bom. Mas, enfim, é um grão excelente. Isso eu já uso há bastante tempo. Vocês já estão percebendo que está ficando uma pasta legal. Então, aí quem tiver um pouco mais de recurso, pode analisar até em placa de pétrea. Acho que para quem cria profissionalmente abelha, a gente precisa trazer uma suplementação que resolva... Que resolva essa carência na época da escassez. E é o que eu tenho aqui. A consistência da massa é essa. Se por acaso ficar um pouquinho mais mole, coloca um pouquinho mais de fubá. Se ficou dura, acrescenta xarofre. A ideia é essa aqui, ó. Está uma pasta firme. Isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar num pote. Vou deixar ela fermentar. Pelo menos uns 20 dias. Essa função, quem vai fazer é o próprio samburá que tem nessa massa. Mais o leveiro de cerveja. O correto seria mexer. A cada uns 2, 3 dias dá uma revirada, né? Lá no pote, assim. Se for uma bacia mesmo. Eu, para ser bem sério, acabo nem mexendo. Porque, às vezes, não dá tempo. Eu coloco num pote menor e deixo lá. Sempre funcionou. Por acaso, se por acaso, quando vocês forem confeccionar o bombom, ela estiver um pouco mole, porque ela vai crescer. Pode colocar um pouquinho de fubá. Aí, aqui, a consistência é que fique mais ou menos essa mesmo. Pegou, ó. Se fosse o caso aqui, ó. Está uma consistência legal para já fazer o bombom. Já fiz assim, já servi assim de imediato para minhas abelhas. Porque teve uma situação que eu acabei adquirindo umas colônias. Estavam fracas e eu não tinha esse alimento de proteína. Eu fiz e usei. Dá para fazer o bombom, como eu vou mostrar um pouco na frente. Profissionalmente, querendo agilidade, dá para fazer um pastel. Pega uma cera, uma folha de cera mista. Faz um bombomzinho. Coloca dentro. Fecha como se fosse um pastel. Pode servir para as abelhas também. Ou então, os colegas que gostam de fazer aqueles copinhos, tipo com cabo de vassoura. Pode pegar isso aqui, ó. Pega aqui, coloca dentro do potinho de cera. Fecha o potinho e coloca lá também. Não tem necessidade de fazer o bombom. O importante, eu sugiro colocar ele lá sempre protegido. Muitas vezes as colônias não estão tão fortes. Então, não compensa. Se eu colocar assim, desse jeito que está agora, as abelhas começam a consumir. Mas eu acho arriscado. Dá para fazer isso, encaixa forte. Não tem problema. Pessoal, acho que a ideia era essa. Passei para vocês o que uso há muito tempo. Eu quero deixar bem claro assim. Não tem estudo científico, essa receita que eu estou passando. Só estou passando porque eu uso há bastante tempo. Não estou aqui também pedindo para que ninguém faça essa receita que é a melhor do mundo. De jeito nenhum. Eu estou aqui totalmente aberto. As sugestões a mexer no time. Eu não tenho isso comigo. E o que eu quero passar para vocês é o que está funcionando para mim aqui. No meu estado, foi o maior frio nos últimos 30 anos, no ano passado. Eu não perdi uma caixa por falta de alimento. Mas precisa entender que é um conjunto. Alimento energético não pode faltar. Eu estou fazendo esse vídeo agora no comecinho de março. Por quê? Porque eu já estou entrando com suplementação proteica para minhas abelhas. Isso é profissionalismo. Eu não posso deixar para servir um alimento desse quando as minhas abelhas estiverem fracas. De jeito nenhum. Essa é a hora de começar a alimentação para que elas passem o inverno muito bem. Claro que isso eu estou falando aqui da minha região. Às vezes em outros locais do Brasil, para o Brasil ser muito grande, pode ser que seja diferente. Mas essa é uma receita que eu aconselho fazer com muita segurança. O custo aqui é relativamente baixo com relação ao pólen apícola. Então não sai muito mais em conta. Eu acho que até para o apicultor que tenha pólen apícola de produção própria, compensa ele vender o pólen e servir isso aqui. Isso aqui eu tenho garantia por eu usar há bastante tempo. Aí cabe o colega fazer um teste, tente nesse primeiro inverno, use uma quantidade menor. Eu vou falar um outro detalhe importante. Aqui eu fiz uma receita maior porque eu uso bastante. Se o colega quiser fazer menos, ele fraciona esses números e faz uma receita menor. Eu já fiz isso aqui com anilina, para ver se as abelhas usavam o alimento larval, pois tinha no alimento larval. É uma pena que eu não tenha isso registrado, porque é uma coisa que eu fiz no começo da... Não no começo da criação, no começo do uso desse alimento aqui, pois elas pegaram e fizeram alimento larval com essa base proteica. Então está aí, não tem mais o que questionar. É um alimento que funciona, podem fazer com muita segurança. E se vocês precisarem de algo, contem comigo. Pessoal, aqui estão os bombons. Eu faço de vários tamanhos, tem uns pequenininhos aqui no meio. Às vezes eu sirvo para as mirins, jataíze dificilmente, mas uma vez ou outra eu multiplico. Alguma mirim preguiça, alguma marmelada, aí eu acabo usando os bombons. Os maiores sirvem para azurussuz, para azurussuz ou para as mandaçaias, mas as melíquinas. Algumas trigoniformes, mas mais as melíquinas. Então, essa é a receita que eu passei. Isso aqui já é o bombom já enrolado. Aí eu vou dar o banho de cera. Aí aqui é o processo que quase todo meliponicotor faz. Pego o bombom, espeta. Eu dou dois banhos, passo duas vezes. Aí tiro. Tem colegas que acabam banhando ele na água depois. Eu não faço isso. Simplesmente agora já está o bombom pronto. Aí é só tirar do... Aí está aí o bombom. E às vezes eu até gosto desse furinho, né? Que aí as abelhas já começam a consumir. Então, não tem segredo. Está o bombom feito. Espeta no palito. Dois banhos, normalmente eu faço. Prefiro dois, porque aí fica uma cera mais consistente. Então, está feito o processo. É só tirar. Está aí o bombomzinho pronto. Aqui, esse bombom eu acabei de colocar. Você vê que nem banhar ele de cera ainda. Porque é comum elas darem mais uma revestida. Olha aí como estão coletando. Acho que tem uma ou duas dentro. E as outras querendo entrar. E é uma caixa forte. Vários módulos. É que está de noite. Eu não quero ficar mexendo. Senão as abelhas começam a sair. Aqui uma outra caixa. Acabei de colocar também. Já estão consumindo. Essa é tão espetáculo. Na hora que eu abri, tinham várias abelhas. Já elas vão abrir mais esse buraco. Para que várias consigam consumir ao mesmo tempo. Um bombom também super novo. Esse bombom também, eu acabei de colocar. Essa é aquela transferência da Iraí. Olha que coisa linda. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto